Bom dia, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco e aqui nós vamos jogar o DR, um jogo de apocalipse, sobrevivência e estratégia. DR é um jogo que não teve muito reconhecimento, mas ele é maravilhoso apesar de ser muito simples. E eu tô começando a produzir conteúdo agora, tenho zero conhecimentos e zero equipamentos, mas eu tô dando o meu melhor pra alegrar meu dia e se eu puder alegrar o seu dia também, vou ficar muito feliz. Então, vamos lá pra gameplay. Bora catar os pneus. Mano, será que vale a pena? Eu vou ir. Vou levar essa tocha. Ah, poucos inimigos. Dá pra conseguir. Bater com a tocha. Eita, errou. Batemos com a tocha. Agora vamos bater com o corvo. Esse é o Haltun. Você já viu esse joguinho? Conhece de algum lugar ou nunca jogou? Tá conhecendo agora? Bora encerrar esse turno aqui e bater no outro cara. Não, não. Eu vou bater nesse aqui, velho. Com o corvo. Matamos a primeira barata. Vou tirar o corvo pra cá. Tomamos um dano aqui calculado. Boa. Agora a gente bate na barata com essa arma. Encosta aqui na centopeia. Bate nela também. Porra, velho. Errando, velho. Aí me fode. Vou ter que bater nela com a arma agora. Eu não posso bater com a arma porque eu vou acertar as larvas também. E aí vai todo mundo me encher o saco. Bater com o corvo. Tirar o corvo daqui, velho. Se essa centopeia vir pro corvo melo, eu tô na bosta. Fomos feridos, velho. Fomos feridos. Tudo isso porque eu não quis atirar com a arma. Mas é apenas um susto. Estamos com mais da metade da vida. Foi apenas um susto. Abatemos as baratas. Estamos sem machado, velho. Fodeu. Não vamos poder abater a centopeia. Alimentar o corvo aqui, né? O lobinho também tá com fome. Pra alimentar ele. Ok. Vamos ver o que tem de bom aqui. Uma máscara sem gás. Um tanque de moto. Vamos ver isso. Pelo menos dá um filtro. Ó, pelo menos dá um filtro pra gente. Beber essa cachaça aqui, né? Pra passar a dupla. Passar essa pomada aí. Pode desmontar isso aqui, né? Será que dá pra fazer um machado? Dá pra fazer um machado. Agora a gente abre a centopeia. Mais nada aqui. Tem vodka. Tomara que a gente ache essa vodka. Conseguimos a vodka. Aqui é o armamento da delegacia. A gente acabou com a energia inteira pra poder abrir, mas conseguimos. Mais cigarro aqui. E agora a gente pega essas armas. Ganhamos mais uma máscara quebrada. Consertamos ela agora. Desmontar essa pistola. Cata tudo. Vamos na prefeitura agora, né? Tomara que a gente pegue esse vinho, velho. Esse vinho é muito bom. Porra, não pegamos. Catamos tudo. Essa cidade aqui tá limpa. Já pode vazar. Já vamos vazar aqui agora. Eu vou parar nessa floresta aqui pra gente dormir, velho. Fica aqui, corta a lenha com o machado mesmo, que a gente tá cansado. 25. Você faz uma cabana. E uma fogueira. Toma uma aguinha pra você não ficar com sede de dormir e acordar à tua. E bota pra descansar. Estamos com fome, velho. Olha o cara aqui. Fazendo o que aqui, maluco? Danado, velho. Senhor malicioso. Olha o nome do cara. Alimentar o lobo. Vamos ver o que dá pra gente cozinhar aqui, que a gente tá morrendo de fome, velho. Fudeu. Estamos sem nada. O que a gente faz quando tá sem comida? Caça. Achamos umas cobrinhas aqui, ó. Três cobras. Bota uma faca. Só isso. Uma facinha só e pronto. Eita, tem uma mina aqui, ó. Legal. A gente vai matar as cobras na mina. Eu vou ativar esse cogumelo aqui também, porque se alguma cobra encostar nele, ele vai matar. Ah, não. Ele bateu no meu corvo, velho. É de fuder. Nossa, vou ter que sair de perto dessa mina, velho. Eu vou usar o corvo aqui pra bater nessa cobra. E o corvo provavelmente vai morrer esse round. Eu vou ter que ficar curando ele um tempão. Morreu. Duas cobras já foram pro saco. Agora eu encosto aqui e eu não consigo bater na cobra ainda, velho. Agora o corvo vai morrer. Olha só que bosta. Mas tem nada não. Conseguimos comida. Mete porrada na cobra agora. Bate, bate, bate. Mais uma. Mais uma. Ih, velho. Tomando dano de novo. Não. Eu quero matar essa cobra na porrada, velho. Agora ela me irritou. Matamos. Matamos a cobra no soco. A gente abate ela. Temos aqui carne pra fazer um belo ensopado. Não, cara. Eu não quero ensopado assim. Eu só quero ensopado rico. Cadê? Aqui. Ensopado rico. Matamos nossa fome. É. Vamos caçar um cogumelozinho aqui pra gente fazer uma comida. Ensinar uma receita aqui, olha só. Ih, não temos macarrão. Esquece a receita. Vamos ter que ensinar a receita depois. Você coloca um macarrão com água e você coloca esse cogumelozinho laranja. Dá uma receita legal. É massa com carne moída. Vamos fazer mais uma fogueira. Ih, estamos sem lenho. Fudeu. Ih, não conseguimos fazer nada, velho. Caramba, não tenho que dormir um chiquinho aqui. Qualquer coisa que você faz, você fica cansado. Tem que ficar dormindo, tem que ficar se curando. Porra, velho. Como se na vida real não fosse assim, né? Tá, agora faz mais uma fogueira. Viva os cogumelos. Frita os ovos. Fome e seja feliz. Dorme agora. E a gente tem que cuidar dos animais, né, velho? Os bichinhos, então a gente machucou eles. Fica com fome. E não tem nada pra dar. Eita, pô. A gente vai ter que caçar de novo. Pra poder alimentar os bichos. Barata? Vamos caçar barata agora. Vou colocar esse machado aqui. Cara, vou dar uma distância. Tomara que elas pisem nas cobras. Não pisaram ainda. Vamos pisar agora. Ah, eu vou vir pra cá. Pra cá. Caramba. Bastante cobra. Agora a gente pega o machado. Pega essa faca. Dá uma facada. E agora o machado. Dá mais uma facada. Mais um. E agora ela morre. Só vai sangrar até morrer agora. Morreu. Agora estamos alimentados. Estamos com energia. E... Vamos alimentar os animais. Tá aqui pro corvinho. Uma. Duas. O lobinho é maior, né, velho? O lobinho ganha três. Ih, já tá cheio. Ih, os dois já tá cheio. Cata tudo. Menos isso aqui, né, velho? Pelo amor de Deus. Leva madeira? Não. Pelo menos eu vou sem carvão. Fazer carvão com essas madeiras. O carvão a gente pode usar pra fazer filco d'água depois. Ok. Vamos pra cidade que a gente saiu agora. E o outro cara aqui, velho? Tinha um aqui. Cadê ele? Onde é que esse maluco já tá, velho? Esse cara tá fazendo o que aí, velho? Cara doido. Claramente ele não sabe jogar. Senão ele não estaria tão perdido assim. O que é que temos nessa cidade? Uma oficina. E uma loja de caça e pesca. Conseguimos cigarro. Pra saciar o nosso vício. A radiação aqui tá subindo muito rápido, velho. Cinco por hora. Essas cidades aqui tão ficando mais difíceis. Olha só a radiação. Desse jeito aí vai ficar feio o negócio. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui. Tem um vodka. Dá pra beber. Cara, vai tirar a nossa energia toda, velho. Tomara que a gente consiga... Conseguimos uma bala só, velho? Que é isso? Aí é de lascar. Tomara que a gente consiga linha. A gente precisa de linha. Nada. Nesse corpo. Pesteira. E nessa oficina aqui. Vamos ver o que a gente arruma. Caramba, velho. Sem energia. Vamos tomar mais um cigarro. A energia e a radiação estão virando um problema. Lego combustível. Poxa, eu tenho que tomar mais vodka. Toma um pouquinho do mel também. Montar esses carros. Eu não tenho mais muito peso. Mas pelo menos alguma coisinha eu levo desse. Eu posso desmontar esses motores. Eu posso carregar esse aqui. Cara, eu tô quase ficando doente. Bora tomar mais uma... Eu vou acabar ficando o alcoólatra desse jeito. Vou tomar esse remédio aqui. Pronto. É melhor do que ficar alcoólatra. Cara, eu preciso carregar esse aqui, velho. Só que eu tô sem energia. Mais cigarro. Pega essa barra aqui. A gasolina e chega. Bora. Bora. Tomara que eu pegue essa massa, velho. Pegamos. É o seguinte, ó. Eu vou achar um cogumelo aqui, ó. Não. Vamos direto pro acampamento. Tá perto. E, ó, galera. Tem um monte de cara aqui, velho. O outro ali tá com a roupinha de Jesus também. Tá. Vou parar no acampamento aqui agora. Consertar nossa bike. Tá quase quebrando, né? Pelo amor de Deus. Se quebrar a bike aqui, tamo na bosta. Conserta a mochila. Também tamo na merda se quebrar. E com certa roupa. Que tomamos muita pancada na roupa. Precisamos de linha. Olha só como é que a gente faz linha. Ih, velho. Achamos mel. Você procura na floresta. E acha urtiga. Acha muito urtiga. Não fomos atacados. Atacados por lobos. Peguei esse machado. Pronto. Deixa o lobo vir, né? A gente só ganha, velho. Ele dá muita carne e muita coisa. Cara, eu vou ter que deixar ele encostar mais. Perigoso. Eu vou tomar uma mordida dele. Dá muito dano. Vou tirar o povo daqui também. Ótimo. Perfeito. Perfeito. Perfeito, cara. Vamos dar um tiro nele. E agora a gente dá uma machadada. Pronto. Abate. Já dá pra fazer a linha. Ó. Você vem aqui e faça a corda com a urtiga. Dá pra fazer duas cordas com essa urtiga que eu peguei. Cadê a corda? Aqui. E aí você pode desenrolar. E dar linha. E aí você vai e arruma a sua roupa. Legal pra caramba. Só que a gente tá sem máscara, velho. Por isso que a nossa radiação tava subindo desse jeito. Tomar aqui uma vodka. E procurar uma máscara aqui no chão. Cadê máscara? Não tem máscara, velho. Tô sem máscara. Aqui, ó. E aí você veste ela. Se você ficar sem máscara, você tá na bosta. Tá, o que que dá pra gente fazer aqui agora? Lê esse livro. Massa de cogumelo. Essa é a receita que eu ia mostrar mais cedo. Só que a gente não tinha cogumelo. Deixa eu ver se eu tenho cogumelo aqui. Não tem. Bora dar uma dormida. Aí dá pra gente procurar um cogumelo. Ahn, o que que dá pra comer aqui, velho. E é isso aí que você vê, cara. Toda hora a gente tá com fome. Não tem pra onde correr. Vamos procurar um pouco de cogumelo. Vamos procurar um pouco de cogumelo. Recuperar a vida. Ok. Deixa eu ver as nossas missões. Em busca da verdade. Precisamos chegar no nível 25. Que nível a gente tá? A gente tá no nível 21. Vou fazer uma pistola dessa pra mim. E vou fazer balas. Tamo com sono. Será que a gente vai dormir? Não, não dormimos. Agora a gente dorme. E volta a fazer as balas. Creftar item, se não me engano, dá experiência. A gente vai creftando aqui. Eita, tamo com fome de novo, velho. A vida é essa, cara. Você vai viver comendo. O tempo todo comendo alguma coisa. Vamos aqui. Cadê o que a gente fez agora? Os animais também ficaram com fome. Você vai viver comendo e dando comida pros bichos. Caralho, eu tava fazendo bala, velho. Já fui procurando item, velho. Na floresta. É muita loucura. Tá, bora fazer nossas balas de novo. O que vai acabar é nossa polva, hein. E o fogo queimou. Faz outra fogueira. E volta a fazer as balas. No nível 24, a gente vai liberar isso aqui, ó. O enguento curativo. Vela em lata. A vela é muito boa, ela gasta muito lento. Dá pra fazer também o carvão ativado. Só que a gente não precisa dele, não. A gente acha ele em grande quantidade no jogo. Agora essa pistolinha aqui é boa. O que é que tem pra fazer mais por aqui, velho? Nada. Vamos ver se tem missão. O chefe do depósito está reclamando dos ladrões. Ele não tem como pegá-lo sozinho. Ajude. Vamos ajudar. Onde é que é? Longe pra caramba, velho. Bora lá. De acordo com o chefe, alguém adquiriu o hábito de entrar no depósito e levar embora tudo que estiver dando sopa. Precisamos pegar esse ladrão. Bora dar uma olhada ao redor? Vi pegadas perto da cerca que levavam até a floresta e, pelo visto, estavam arrastando algo. Encontrei uma escada artesanal no mato. Descriu os degraus inferiores da escada. A escada parece normal, mas eu garanti que ninguém vai conseguir usá-la. Ver o que mais há pra fazer. Vi pegadas perto da cerca. Foda-se. Ah, voltar para o chefe do depósito. De acordo com o chefe, tá isso que a gente já leu. Bora esperar o ladrão chegar. É noite. Preciso definir um esconderijo. Esconder-se perto da cerca e depois esconder-se entre a cerca e a parede perto do depósito. Vou ficar perto da cerca. Ouvi um farfalhar nos arbustos e vi a silhueta escura de um homem com algo nas mãos, mas não consegui discernir o que era. Emboscar ou esperar voltar? Para voltar. Terminado o serviço, o ladrão voltou e começou a subir a escada. Felizmente, os degraus nos quais eu mexi que quebraram com o peso e ele caiu no chão. Vou emboscar ele. Quais são as armas que eu tenho aqui? O machado. A escopeta. Maluco! Por que eu não... Eu estou com a pistola, velho. Eu esqueci que eu estava com a pistola. Esse cara está com a pistola artesanal. Dá dano pra caramba. Mas ele está correndo, hein? Está querendo fugir. Tirar o lobo de perto dele. Ih! Está querendo fugir, mas está me dando a bala. Que lindo! Eu vou bater nessa cobra. E vamos dar um tiro no ovo nele. Usar esse machado. E meter a bala nele. Matamos. Enquanto amarrava o ladrão, percebi que ele havia se empalado nas barras de ferro e jogava sangue. Bora que ela está ferida. Aceitar a recompensa e vazar. Pronto. Missão cumprida. Estamos no nível... É o nível 24. Nível 21, mano. O que é isso? Não vamos upar nunca desse jeito. Deixa eu ver o que dá pra pegar nessa loja aqui. Cartucho de escorpeto. Dá pra fabricar o cartucho de escorpeto, na verdade. Missões. Cara, nada que presta. A gente pode vender itens aqui, né? Eu vou ver se vai demorar pra gente poder fazer a roupa. Cadê a roupa? Nível 36. Eu vou vender os pneus. Pneus. Vou catar esses pneus aqui. Quando é que dá pra fazer couro? Cara, o couro vai demorar ainda. Vai demorar um pouquinho. Nível 22? Não, está quase lá. Dá pra fazer o respirador. Ih, velho. Estamos quase batendo a experiência. Mais um respirador desse que eu fizer. Estamos sem linha. Vamos fazer corda. Fazer corda. Vamos fazer corda. Batemos? Não, não batemos. É por pouco. Vamos pegar a linha. Cadê as cordas? Cadê as cordas? Vamos desenrolar essa merda aqui. Estamos cansados. Fazer mais uma fogueira. Cara, não pode ir fazer uma fogueira, velho. Cacete. Beleza. Vamos lá. Comer alguma coisa. Faz a porra da fogueira. E fazer mais uma máscara dessa. Não tem carvão ativado. Vamos ter carvão ativado agora. Acho que a gente subiu de nível, né? Subimos de nível. Banha. Dá pra fazer banha. Sabão. Sabão não é útil. Dá pra tomar banho com sabão, né? Mas, infelizmente, no fim do mundo, sabão não é útil. A não ser que você queira fazer coisas que eu não posso fazer agora, tipo o couro. Tá bom? É útil pra fazer couro. Vou pegar aqui, ó. Duração de efeito positivo. Vou pegar dano contra animais. Ok, cara. O que eu posso fazer agora? É, eu simplesmente vou pegar essas coisas aqui e vou vender. Vender esses motores. Hum, comprador. Comprador de motores. Pedeu o chumbo. Nossa, o cara vai me pagar só isso, velho. Credo. Isso é uma vergonha. Se fosse pra comprar na mão dele essa quantidade de coisa, ele ia cobrar o olho da cara. E aí, velho, todo mundo tá com a roupa de cientista, ó. Mas eles tão vacilando essa roupa. É bom eles usarem mais pra frente. Aqui nem precisa. Temos água. Cara, pistola, cadê a nossa pistola? Vamos caçar uns animais. Dá pra fazer banha. E aí, a gente vai upar usando a banha. Cara, se você chegou até aqui, muito obrigado pela tua companhia. Muito obrigado pelo teu carinho. Espero que você tenha se divertido com o vídeo. Espero que você tenha gostado de alguma dica que eu tenha dado. Ou rir de alguma besteira que eu fiz, que eu falei. Sei lá, qualquer coisa. É isso aí. Valeu, tamo junto. Beijo. Eu vou deixar aqui nos cards a nossa playlist. E se já tiver saído vídeo novo, vai estar na recomendação. Mais uma vez, obrigado. E até o próximo.